Olá, a notícia é do website da televisão, em artículos do link que deixamos na descrição do vídeo. Recentemente, uma controvérsia envolvendo Leuca Airo e Dolores Alveiro surgiu nas redes sociais, quando foi revelado que a mãe de Cristiano Ronaldo decidiu deixar de seguir o apresentador após tomar conhecimento dos comentários feitos por ele sobre a família Alveiro no programa Manhã CM da CMTV. António Carvalho, durante uma transmissão ao vivo na passada terça-feira, expôs a situação ao compartilhar um print e uma mensagem de Dolores Alveiro, confirmando o ocorrido e uma rápida pesquisa nas contas de ambos, confirmou que não se asseguem mutuamente. A notícia rapidamente chegou até Leuca Airo, que aproveitou o momento durante o programa da CMTV para responder António Carvalho e esclarecer a situação. Afirmou que ainda mantém amizade com Dolores Alveiro, conversa diariamente com ela e que a sua mãe também é amiga da mesma. Expressou a sua desaprovação sobre o constante uso da sua imagem e afirmou que as pessoas deveriam sentir vergonha e falar constantemente sobre ele. Pouco depois, o comunicador justificou o facto de ambos não se seguirem mais nos redes sociais, alegando que Dolores Alveiro bloqueou-o sem perceber. No entanto, António Carvalho gravou um novo vídeo para informar Leuca Airo que não foi ele quem disse que a amizade havia acabado, mas sim Dolores Alveiro. Ela confirmou que deixou de segui-lo após as declarações negativas feitas por ele no programa Manhã CM, onde criticou o GIO, especialmente afirmando que a única coisa que a espanhola sabia fazer era carregar sacos de compras. A polémica gerada por estes eventos revela a fragilidade das relações virtuais e como as redes sociais podem desempenhar um papel significativo nas dinâmicas interpessoais. A decisão de Dolores Alveiro deixar de seguir Leuca Airo nos redes sociais é um reflexo do impacto das palavras e ações online. Momentários negativos sobre as famílias de Alveiro feitos publicamente no programa de televisão afetaram a relação entre eles, resultando no distanciamento virtual. Essa situação também destaca a importância de pensar antes de agir ou falar nas redes sociais, pois as palavras têm consequências. Mesmo que o Leuca Airo tenha afirmado que mantém uma amizade com o Dolores Alveiro fora do mundo virtual, o rompimento virtual indica uma tensão entre eles. É um lembrete de que a comunicação online pode amplificar conflitos e desentendimentos, causando danos às relações pessoais. Agora, resta observar como esta situação evoluirá e se haverá algum tipo de reconciliação entre Leuca Airo e Dolores Alveiro. Independentemente disso, é um exemplo de como as redes sociais podem afetar as relações pessoais e como devemos ser cautelosos ao expressar as nossas opiniões publicamente, especialmente quando se trata de assuntos sensíveis que envolvem outras pessoas. Obrigada por assistir.